A Igreja de Cristo A Igreja de Cristo As trombetas estão a tocar Ó querida chegada no céu Um coral de anjos cantando Recebendo a Igreja fiel Jesus Cristo De braços apertos Um boquete Todo especial Vinde a mim Bendito de meu Pai Recebe a coroa eternal Este dia Já está chegando E nas nuvens Jesus descerá Pra levar Sua Igreja querida Revestida De glória Cantada As trombetas Estão a tocar Ó querida chegada no céu Um coral de anjos cantando Recebendo a Igreja fiel O céu O céu O céu O céu O céu O céu